Professor Ricardo Yanassi, do curso Clarice Lispector Vida e Obra, em março, na Lab+. Professor, Clarice Lispector é irresistível ou há quem fuja de Clarice e por quê? Olha, a bem da verdade, a Clarice propriamente sabia do quanto ela atraía leitores e, ao mesmo tempo, como muitos leitores não conseguiam atingi-la. Tanto que, naquela clássica entrevista que ela oferece ao Júlio Lerner na TV Cultura, essa entrevista data, se não me falha a memória, de fevereiro de 1977. Ela foi ao ar só depois do falecimento da Clarice, em dezembro de 1977, que foi o pedido da Clarice que não fosse ao ar a entrevista. Não que ela estivesse prevendo a morte, eu não vou entrar nesse ponto, né? Mas, assim, era um desejo que a entrevista não fosse ao ar. E lá ela própria nos relata que, certa vez, ela foi procurada por um professor de literatura, do ensino médio, né? Que dizia ter muita dificuldade em avançar na leitura de, se não me falha a memória, Paixão segundo GH. E ela própria diz que uma estudante de 17 anos, na ocasião, o colegial, hoje chamaríamos de ensino médio, dizia que a obra era uma obra de cabeceira dela. E a própria Clarice diz, né? Mas como uma jovem, né? Que não tem tanto preparo, no sentido de formação escolar, consegue ler e me compreender, e, ao mesmo tempo, um professor, né? Com tanto aparato e professor de literatura, diz que não consegue me compreender. Então, a Clarice tinha, com certeza, clareza de que, para uns, o alcance era maior, para outros, nem tanto. A gente tem a experiência, na prática, de ter encantamento na leitura de um certo autor, de certos livros, imediatamente, sem nenhuma mediação. E também tem a experiência de sermos iluminados por especialistas, e, daí, a obra ganha uma outra dimensão. É o caso, quando a gente vai estudar um pouco mais a obra da Clarice e, depois, retorna, faz uma releitura, não é? É verdade. No fundo, todo grande escritor, e a Clarice está aí, né? Neste grupo, é inesgotável, né? Todo grande escritor é inesgotável. Nós perdemos, nós, professores, a conta de quantas vezes relemos certa obra. Não só em razão da necessidade do exercício da docência, mas por puro prazer, por puro prazer. E é nessa releitura que nós percebemos alguns miúdos, filigranas, imagens, imagens, que nos passaram tantas vezes, e que agora isso ganha uma iluminação, e aí que a gente vê essa capacidade do escritor em escavar algo, em deixar ali uma fagulha, que, num determinado momento, vem a baila. Mas é o que prova mesmo que toda obra de arte, e a literatura é uma grande obra de arte, né? Que toda obra de arte é para gerações e gerações, e futuras, né? Que certamente vão descobrir, em Clarice, como em qualquer outro autor, algo que ainda ninguém havia notado, quer dizer, que estava ali, de alguma forma, inserido na obra. É isso, você teve só um gostinho do que vai ter em março agora, na Lab Mais, o curso Clarice Lispector, Vida e Obra, com o professor Ricardo Iamassi.